Música Como é que é Balterio? Daqui com vocês é eu, é o Motoqueiro das Arábias! Só que não, Zé, sejam muito bem-vindos. E... É RICA DE FAZER! Sejam muito bem-vindos a mais uma fantástica amizade de MotoGP meninos no último episódio tivemos uma despica com o Masi não sei se vocês sabem era eu andar atrás dele muito obrigado a todos pelo magnífico apoio, link na descrição para acompanhar esta série link na descrição para comprar o jogo na EREB FIFA é jogos para a vossa Steam para o vosso PC e utilize o código RICOPA desconto, bom meninos estamos em primeiro lugar na qualificação de Moto3 ok, com 3 pontos acima do Masi, temos que continuar a manter esta top 3 aqui para não fugir muito dele e para ver o que é que conseguimos fazer gostaria de saber em termos de qualificação de outros campeonatos será que conseguimos? Não, campeonato por equipas deixa-me ver a Leopard Racing está brutal porque tem dois pilotos no top a minha, como sou o único piloto estamos ali em quinto lugar, que é a Degel Onda GP com 126 pontos vai ser difícil encontrar aquela equipa azul porque eles têm, se não me engano é John Masia e Dines Foz e a correr os dois pelaquela equipa ok, um espanhol e um italiano sempre ali a bombarem no topo ok, amiguinhos sejam muito bem-vindos estamos a desenvolver motor e chassi tive um atrofio no último episódio que o chassi cadê-lhe a dividir equipa mas a situação não estava a funcionar não interessa, já está a bombar bora, vamos para o calendário e vamos para a Alemanha ok, amiguinhos o que é isto? início do período do mercado de pilotos o que eles querem dizer com isto? será que o início do mercado de pilotos é para aqui para o fundo? é tipo passar o campeonato todo à frente? acho que não, não é amiguinhos? não faz grande sentido, não é? bom, vamos só recapitular para ver o que é que fizemos até agora Lozail, conseguimos o primeiro lugar as dificuldades ainda estavam baixas aqui conseguimos um segundo lugarzinho foi quando fomos ao chão e eu tentei recuperar, acho eu aqui, a posição vem cá para baixo acho eu, já conseguimos décimo primeiro acho que aqui foi quando caímos em Gerejo da Frontera terceiro lugar com as dificuldades já mais elevadas dificuldades já quase nos pinkers em Alemanha conseguimos o primeiro lugar aqui conseguimos o sexto lugar com a dificuldade já nos pinkers em 16 extremo Cataluña, primeiro, primeiro e agora vamos para a Alemanha para ver o que é que vai dar siga estamos de volta ao vivo para a terceira sessão de treinos livres vale lembrar que só os 14 pilotos mais rápidos eu sei, vamos tentar aqui um décimo quarto melhor tempo para termos acesso de logo direto à qualificação 2 deixa-me lá ver como é que estamos em termos de pista Ricardo estamos com 37 graus ok eu aqui no evento porque são testes de desenvolvimento vou com aquilo que é escolhido pela própria equipa neste caso vamos com pneus médios e duros atrás e vamos com combustível para 7 voltas para fazer aquelas 5 bacanas que o Rickson já vos habitou e para termos também o conhecimento da pista bora vencer dois siga bora 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 amiguinhos ver o que é que conseguimos fazer vai ser perigosíssimo esta curva não vai amiguinhos ui bem como esta também vai ser circuito macabro acho que este aqui é o tal circuito que é o mais rápido não é Mugell não é Rick? acho que este aqui é corrige-me se estiver errado este aqui é o tal mais rápido é Mugell não é o mais rápido é aquele onde se atingem maiores velocidades vem corrige-me se estiver errado já não conseguiste fazer tempo então já temos que trabalhar mais no acertador Alisa temos que trabalhar mais no acertador temos que trabalhar mais no acertador é sabe o que é o grande problema? e eu seguir o traçado este traçado engana ou está mal feito ou engana ou não sei nada a ver nada a ver com o meu próprio traçado nada a ver olha os tempos olha os tempos a melhorarem se eu atinar e decorar a pista consigo fazer tempos brutais agora tenho que atinar ah caralho não está difícil esta prova vai-me dar cabo da cabeça mas vai vai-me dar cabo da cabocinha esta prova vão-me cair três ou quatro curvas que não são feitas como o jogo nos diz isto está isto está vou deixar com o traçado engana o traçado é muito bonito desde que a gente o saiba fazer mas há aqui três ou quatro há aqui três ou quatro curvas que eu não não consigo não consigo atinar bom mas conseguimos concluir o mínimo que foi pelo menos as três só que é um traçado muito rápido apesar de eu ter ali uma segunda posição em termos de tempo é um traçado muito rápido bom vamos fazer o seguinte vou fazer o último teste de envolvimento levar pneus macio macio ok e tentar fazer o melhor tempo baixar abaixo dos um 30 500 vai ser difícil na minha opinião mas vou tentar se eu não errar ali pelo menos duas ou três curvas acho que lá que é as próximas três curvas acho que lá vai ser melhor que isto vai melhor aqui acho que é só precisa reduzir não precisa travar não tem que se dar um cheirinho ou cortá-la melhor levará aqui é sempre a fundo sempre a fundo é linda esta parte do pisto aqui largo só um bocadinho só para cortar aqui a fundo depois o resto é sempre a pisar testes concluídos fizemos abaixo de um 30 514 lindo lindo caraça estamos com grandes tempos deixa-me lá ver o que é que conseguimos fazer acho que ficamos com o bem da tempo amiguinhos não primeira posição agora não quer dizer que a gente vai conseguir fazer esta posição na coisa qualificação vamos para a gestão semanal vamos passar para a Q1 eu acho que não é a Q1 é diretamente para a Q2 porque fizemos um dos melhores 14 tempos já está ali qual estamos de volta na pista e vamos ver que tempo é que vamos fazer bom dá-me passamos ali para a Q2 estamos em primeiro lugar da Q2 temporário temos que fazer a corrida com a Q2 para saber como é que vai acontecer bom eu por mim vou soft soft again vou soft soft e vou sempre largada rápida e vou debitar combustível a 2 a prova toda 2 a queimar a queimar a queimar a queimar a queimar ah tracei o melhor tempo olha ali já baixámos já fizeram melhor que nós para vocês verem dá para si mais cedo ali dá para si mais cedo ele está a fazer isto tudo em P2 para ver o que é que vai dar estas três é que eu as faço muito a mão muito a mão muito a mão ali o travão tem que se ir antes eu travo muito depois aqui não há necessidade de fazer isto e aqui tentar perceber como é que eu posso fazer isto não é assim certamente assim não é de certeza assim não é de certeza bom sem exageros e que sem exageros entretanto já perdeste mais uma posição aliás tu não perdeste tu ainda não correstes não é está bonita queres fazê-la tão rápido tão rápido tão rápido que só estás a fazer bosta não é rico bom concentra lá bora mas já mas já sueco ou Amém. Dá pra fazer mais rápido que esta turma, ok? Dá pra fazer melhor que isto, melhor que isto. Muito melhor que isto. Onde é que estou satisfeito, Zé? Um 30. Um 30 estou satisfeitíssimo, Zé. Satisfeitíssimo. Um 30 está muito bom para mim. Mas andamos ali o tempo tão picado. Vocês viram que dá para melhorar ali em alguma curva numa ou outra. Bora, vamos para a sessão ao vivo. Vamos avançar a sessão ao vivo. Faltam 5 minutos de sessão ao vivo. E vamos ver se perdemos. O Foz já está ali colidinho a nós. E acho que vamos arrancar mesmo em primeiro. Já está feito. Primeiro. Ai, que tempo. Bora, vamos embora. Eu já ia dizer uma prevista, cara. Dava para subir um bocadinho a dificuldade, Rick. Cala, Zé. Estás a jogar em extremo, Rick. Vais colocar isto. Oh, shit. Aí é o circuito de Saxon Ring. A chuva. No momento, a pista está completamente encharcada pela chuva que não demonstra sinais de parar. Isso vai fazer com que a direção declare prova com pista molhada. Bom, vamos com calma. Vais para o tração 2. A chuva ou a tração 1? A extração 1 é suficiente. Não temos assim tanta curva apertada. O que é que podemos levar em termos de pneu? Temos ali um pneu T, traseiro médio, médio, médio. Ah, os médio, médio. Médio, médio. Sete voltas. Bora. Vamos para provas. Vamos inventar. Bom, vou levar oito. Vou levar oito. Para que se precisar de ir buscar um P2. Não vou inventar. Vou sempre P1. Poupar, poupar, poupar. Depois, se precisar das últimas duas voltas dou tudo por tudo. Ok, miguelho? Bora. E vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que se chega assim. Acho... Vamos ao pé. Vamos ver. Já houve um acidente, olha. Já houve um acidente da primeira curva. Já houve um gajo a servir de carpeiro. Não faço tão mal esta curva. Não é tão mal. E aí, é um pouco a sério. Vamos ali também para fora. Eu acho que a chuva tem que ser dificuldades. Talvez que soberane Jake si she ganz so que a gente tá sofrendo preso. Vamos ao outro chão. Vai chover pra can!!! É isso aí. Vai ser muito difícil, gente E aí, Henrique, que mocada, como assim, Zé? Estou a olhar para trás agora, ele é cinza, Zé? Olha, puxaste isso atrás, vai lá, vai ser só outra vez. Zé, vou tentar tirar o control de tração. Como eu não tenho que reduzir assim tanto nas curvas, vou tentar tirar o control de tração para ver se eu os consigo apanhar. Zé, vou tentar tirar o control de tração. Zé, vou tentar tirar o control de tração. Vai ser duro, né, amiguinho? Pois não, eu logo vi que isto ia dar, ia dar queija, não é? Já escurvo mais que eu, meu, porque é que eles conseguem puxar e eu não? Segura, segura, segura. Vai ser duro, né, amiguinho? Vai ser duro, né, amiguinho? Amém. Sorry. Vertiram ali o pneuzinho de todos lados, és? Amém. 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 Caraças. Olha ela que eu dou a travessaria. Agora, caro tudo ou nada. O sexto lugar é meu. Tem que ser meu. Vai ser difícil, Zé. Muito difícil. Muito difícil, Zé. Muito difícil. Chuva não é pra mim. Está bom, Zé. Para mim está perfeito, Zé. Está perfeito. Temos mais uma volta, é? Ah, se estavas a pegar o combustível todo e tinhas mais uma volta, Digo. Não é pra mim. Zé, entera-te, meu. Então, estás-te a passar ou quê? Caralças, este gajo cagou tudo, meu. Deu-me-lhe uma esticada, só não vou focar, Zé. Fora, este cagou tudo. Cagou tudo, Zé. Agora um pavão. Este gajo, este gajo. Agora um pavão. Um gajo que estava a disputar comigo. Difícil, Zé. Difícil. Mas fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito. Conseguimos tirar o control de a ação. Consegui controlar a moto. Sacámos aqui o nono. Era capaz de dar um sétimo se não tivesse acontecido aqui. Guaspe-me direitamente. Tiram-me fora da pista. Também já fizeste isto mais vezes. Por isso estou a chorar, Rick. Mas completámos o objetivo. O objetivo da equipe é os 15 primeiros. O problema é que vamos ficar mais longe do coisa, né? Ou continuamos? Ah, continuamos. Nem sei em que lugar é que ele ficou, Zé. Nem vi, meu. Devia dar para andar para trás aqui, né? Devia dar para andar para trás para a gente ver em que lugar é que ele ficou, Zé. Bom, conseguimos manter na mesma. Mesmo que indo cá para baixo, ele não deve ter ficado assim tão bem qualificado. Estamos com um confortável 5º lugar em termos de equipa. Ah, e acho que está bem. Vamos ver o que é que vai dar. E vamos ver se de uma vez por todas conseguimos colocar aquele chassi completo, em termos de reparação. Já uma carrada tem que mandar chatear esse chassi. Bom, concluídos, objetivos, blá, 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 da segurança, do não sei o quê. Não passámos como é lógico. Aqui conseguimos 3 voltas lápidas e conseguimos o tempo por correr. Não foi nada mal. Conseguimos aqui uma série de pontinhos bons. E o que é que tu vais fazer agora? Ainda falta aqui 2 semanas nesta porra, meu. Como assim, equipa? Tenho que-te aguentar, não é, Rico? Vais fazer o quê? Vais ter que-te aguentar, meu. Suspenso. Provavelmente fique este primeiro. Só que quando estiver pronto é que vai fazer este aqui. Mas pronto, está quase também tudo feito. Também não é por aí. Aqui é que mora um bocadinho mais. Faltam 6 semanas. Mas eu acho que isto é o importante. Pelo menos este da esquerda, que é melhor entrada nas curvas. Ok? Este é a redução dos gastos que deu trazer. Não me interessa muito. Mas acho que este é bem mais importante. Por isso podias pausar este aqui e colocar a equipa aqui. Mas não vamos inventar. Vamos deixar estar como está e logo se vê no próximo fim de semana como é que as coisas vão correr. Em termos de renda, estamos com uma renda de 83%. Em termos de despesas, estamos com 16% de despesas. Acho que a situação está controlada. Ao nível do assessor pessoal, mama-me 64% do arame e equipa técnica 33,5%. Quer dizer aqui que podíamos dividir mais isto em 50,50%. Em termos de contrato, conseguimos concluir tudo. Os bónus, o valor do contrato, blá, 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 blá. E em termos de comitiva, gastamos. 13 mil ao todo, que é 9 mil no assessor pessoal, mais não sei quanto, mais 4 mil no engenheiro-chefe. Deixa-me lá ver aqui se me aparece aqui algo melhor do que aquilo que eu já tenho. Eu acho que não, não é? C mais mais. Olha, este seria interessante aceitar. Bethany Davis. Dá-me mais 4 pontos, mais 29 do que eu tenho, não é? Eu tenho quanto? Como é que eu tenho mesmo? Eu estou a usar este telemotorista, este balhote. Este balhote dá-me 15 de motor e 10 de chassi. Este aqui é muito bom, dá mais 4, mais 29 de chassi. Vamos aceitar a Bethany Davis. Vamos aceitar, ser muito bem-vinda à equipa, meu amor. Estamos a bombar, ok? E aqui, deixa-me ver, o que é que nós temos aqui? Este dá-nos 31, 11. Não, não vale a pena, estamos com o melhor até agora, ok? Não vale a pena estar a inventar, na minha opinião. Em termos de equipa técnica, de assessor pessoal, esta aqui, acho que não vale a pena estarmos a inventar, apesar de que há aqui malta melhor. Por exemplo, esta Lúcia aumentava-nos em mais 1 e mais 4. Tem que ser alguém que me traga melhorias, por exemplo. Esta aqui aumentou em mais 1 e mais 4 do que eu já tenho. Mas também me leva a mais dinheiro. Mas o nosso problema, como não é dinheiro, bora, vamos assinar aqui pela Lúcia também. Está feito. Duas mulheres a tomarem conta da equipa, ok, amiguinhos? Como vocês veem? Temos aqui a Lúcia Menezes como assessora pessoal, a Bethany Davis como telemetrista e o Luigi Rinaldi ali a bombar. Aqui, em termos de qualificação, acho que estamos extremamente confortáveis. Bom, deste lado, like são maravilhosos, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio e gente vê-se no próximo episódio. Até à próxima e fui! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.